O cachorrinho aí querendo nó de brabo lá, ó Vai atravessar, coitado do bichinho, ó, morrer Tudo ao vivo, ah, atrapa aí, ó Cadinho do bichinho, ó Pega churro, prenda pulando, não, não Vai cá, porra Que churro Oh, cachorro Não, tá com medo, tá com medo Vai pra galera aposar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pais! 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 Pais!